Tocando a sanfona aqui, e aí quem acertar a música primeiro... Pode sair cantando. Pode sair cantando. Então vai. Esquece. Não sei qual é. Qual o que é? Note azul. Não é. Vou de novo. Três notas, olha. Telefone. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua fossa, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone muro não pode chamar. Vamos para a segunda? Vira a porteira. Vira a porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Vamos lá. Moreninha linda! Moreninha linda no meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda no meu bem querer É triste a saudade longe de você O desafiante agora é o chororó Índia Índia A tua imagem Sempre comigo faz Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu Paraguai E pra terminar O desafio vem da viola do César Menotti É que duas notas é muito pouco É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus tal listinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação A rei ou burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sábia cantando Noite de mar Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim curar a dor Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saio de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite 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 Obrigado.